PORMULOS! E COMENTO DA STREET! E hoje aqui um novo videozinho de UFC Vocês deixaram uns maravilhosos likezões de apoio que o STREET compreendam logo Vocês até curtiram de ver isto no canal do STREET E o STREET está a adorar, por acaso está a adorar porque fiquei com pica Do vídeo anterior para este fiquei com pica de jogar mais Bora lá! Continuar treinamento Vamos ver com outro aqui e temos de ir para a luta porque a gente já fez o treinamento no outro A gente vai fazer uma cena, vamos tentar ganhar este maluco E depois vamos tentar, quando a gente entrar já no profissional Que eu estive a ver no vídeo do Rico que ele aparece lá os lutadores para vocês escolherem Quer dizer para eu escolherem E depois já vai dar para melhorar umas cenas, umas cenas fixas Eu estive a ver e curtir a ideia de um maninho rico Dele vocês escolherem o próximo lutador Por isso vamos tentar ver se você consegue aplicar o mesmo sistema aqui E digam-lhe-nos se estão a gostar da série E deixem já o apoio, sabem que o apoio, o STREET curto Curto Com essa cara de maluco? Sim, curto Ai a puta da intro, curto Para uma mesmo na bujarda Para uma headshot Olha Ai a um zelo, ai isso Eu não sei se vou levar com o pirata nisto, mas que se lixo, está fixa a intro Yeah O segundo UFC, curto Ai a zero, eles não curtem a cor da minha pele Que ele estava a olhar muito para mim Zé, não dá para mudar a cor de pele A cor de pele Porque eu já tentei no corpo, mas o corpo está bloqueado, não sei porque Mas ok E não vou tentar entrar na conta de EA e ver se está a fazer alguma coisa Mas eu acho que o boneco assim está brutal Está diferente aos outros, não acho O que é diferente costuma ser bom Que soube contra quem é que vai lutar Curto O que é, o gajo é o homem das flechas? És o homem das flechas? Não tens direito a intro Curto Willie Harding Contra Serrano E aí é o homem E um 173 alto E um 178 E aí é o peso ilustrito 30 anos Eu vou te encher esta puta dessa boca de marmito Vamos ver Bora Vamos ver o que vem por lá Isso Olha aqui Vai Não conectou o chute agora Achou o momento certo para soltar este chute na parte interna da coxa Mirou na cabeça e pegou um tom de neto Agora um chute circular Bora, bora Olha a energia Defende Deixa defender Uma ajoelhada do Iron Isso Olha o homem no 1 Falhou uma Zé Andai aqui Zé Agora, bora Olha aqui Calma sim, está já lá muita porrada Por enquanto os dois lados estão se avaliando Testando as possibilidades Ai eu sei porque é que eu não caí em cima do gás Por que é que eu não caí em cima do gás Eia por amor de Deus Tai, tai, isso Doge Desculpe, 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 olha ali Isso, cabeça Olha aqui, olha aqui, está tranquilo, está favorável Está tranquilo, está favorável, está tranquilo Isso, é a cabeça dele Outra vez, solta Ai ai, anda aqui Toma, mais uma na cabeça Olha aqui, anda, anda Anda, 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 Zé Obrigado pelo nuca Tai, 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 isso Agora, dói, 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 dói Está aí outra vez, está aí outra vez Tomo! 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 Quebra! Ah Zé! Ah Zé! Meia guarda! Sproul! Isso! Meia guarda! Isso! Ui Zé! Zé! Olha a puta da face dele Zé! Parece um puta de um saco de boxe! Essa sangue toda está no meu corpo Não é minha! É do gajo! O gajo não parou de sangrar! Olha para aquilo moço! Olha a minha cama! Quer dizer, eu sou branco O sangue vai se ver melhor! Quer dizer... BUM! Foi aqui com o gajo que eu achei que eu não aproveitei para dar Naquela tromba Zé! Que burro que eu fui! Olha para isto! Olha para isto! Que puta de estilo que o homem tem a agradar! Ai! 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 Bichinho parti boneca! Ai! Eu fazia de tudo menos... Ai! Jesus! Bora! Bora! Cumprimenta! Cumprimenta! Cumprimenta o maluco! Já tem a cabeça vermelha? Isso! Controla! Anda! Anda! Olha um superman! Olha um superman! Anda! Olha! Anda! Soltou um uppercut na cabeça dele! Foi soltando o choco de direita! Jesus! Superman! Olha que combinação! Desculpe! Isso! Deixa eu ver! Olha! Anda aqui! Na cabeça! Na perna! Anda! Anda! Isso! Anda! Anda! Isso! Baixo! Baixo! Melhando a estabilidade com esse chute na perna! Toma! Olha o soco super-homem! Super-homem! Bora! Anda com essa cabeça! Eu mato! Eu mato! Eu mato! Com uma joelhada destas! Pegada pela nuca! Continua! 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 Cai! Cai! Vamos continuar com o saco de boxe! Vamos! Dole! Dole! Ai! Que puta de saco de boxe! Agora para eles para o outro lado! Para o outro lado! Isso! Dole! 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 Este lado! Queres mais? Não queres? Aqui! Pegada pela nuca! Curte! Está aí! Está aí! E continua! E continua! Bora! Ai! Este homem é um saco de boxe! Ele nem sabe onde é que se meteu! Que puta! Olha para o sangue aqui no chão! Olha para aquilo! Olha! Eu estou a começar a adorar o canibalismo! Anda para aqui! Que vais te encher essa marmita toda! Ai! E estás-me a deitar ao chão! Sproul! E agora? Meia guarda! Meia guarda! Meia guarda! Isso! Mochilada! 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 Que o gajo está toda surza! Mochilada! Isso! Isso! Montada! Montada! Rápido! Montada! Boa! Boa Zé! Tu �! Ai! Bondada! Tô! Missou Pimba! No meu olho! debtor! Quido! Toca do X! Trago o Zé! Eu não sei se vai dar para lutar um contra o outro com os nossos bonecos Mas quando eu te apanhar Vou te encher a cú de mão Ai Jesus Vou te encher a cú de puta pé Vais ver Olha para aquilo Olha, olha, olha Rico, olha, olha, olha Putas malucas Olha, olha O homem não tocou nem xixi Não tocou Ai, que luta tão épica Ai, olha para a cara dele Ai, está ele Levanta aí o braço, Street Ele nem quer levantar o braço Ai, curto O que ganhamos? Oh Uma caixinha para guardar o dele Bora Está feito Vitória por nocauto Curt Ai, uns gajos todos eufóricos do Street Curt Levanta aí, Zé Bora Isso É tão malhotes Como é que é? Curt Já vamos virar profissionais ou nem isso? Bora Ai, Zé O homem está todo contente Parece que não sai Olha, olha para aqui Continuar, Zé Que punta O gajo enchi-lhe aquela O que é de move, Zé Olha, olha para isto Quem ganhou, Zé? Vitória para o Serrano, Zé Que punta Voltar à Academia, Zé E na punta da Academia tem lá uma festa Eu me imagino Não é? Não é Street? Agora chega lá Forever Long Não está lá ninguém Ganha o tal Coisa, velho Pouco Tá Prontos Já, vejo Não aconteceu nada Voltamos a... Olha, curto Parabéns por vencer esta temporada do Ultimate Teamfighter Agora você está no UFC Fique de olho na sua longevidade Conforme você avança na sua carreira A sua longevidade afetará a sua capacidade de se manter em jogo Minimize os efeitos de longevidade E deixe a sua aposentadoria para mais tarde juntando os fãs Sério, velho O gajo disse de longevidade quantas vezes? Longevidade Longevidade Cuidado Longevidade Olha ali 68 Que punta Diz-se-te a orgulho Ofertas de luta Minha carreira Curto Minha carreira Ai, eu vou lá Minha forte No clínico No luto em pé Olha ali Mais E aí estamos aqui Confirações Nada Beber ofertas de luta Zés E é aqui É aqui Onde vocês começam Por escolher O que Contra quem é que vai lutar Zés Temos aqui o Xinxi O Xinxi Está um Xinxi Está tudo contigo Zé Onde dizes Curto Notas Habilidades Curto Judo Ah, é de Judo 77 Clinch 76 E lutas São 76 Ai, é Zé Eu sou o bom no pé Eu dava-lhe uma puta Deu-me encher de porrada Com os pés Não, mas Bora lá O seguinte É o Cristos É o Cristos Tem piedade Não É o É o É o Mac Mac Rinjins Ginis É Zé Quem é que parece esse nome Olha lá E essa barba Zé Parece Parece que tem-lhes os aleirões Curto Caraté 67 70 De luta de pé 61 E 68 De chão E depois temos o Dales Durman Dur A Am Jiu Jitsu Jiu Jitsu Jiu Jitsu Curto 67 74 De clins E luta de chão 77 Luta em pé É um Puta de um zero Olho com os pés Acabou de um zero E é isso Zé Espero que vocês votem aí nos comentários Diga quem é que o Street vai lutar o próximo E também digam se estão a curtir esta sériezinha Ou não Que o Street está a fazer no canal do Street com o meu lutador O El Taurão Até à próxima e fui Peace